Olá, começando aqui mais um programa Papo Coaching. Esse programa que é feito para você, para o seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer, sua qualidade de vida. Estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e também no nosso canal do YouTube, arroba haja certo. Se você perdeu algum programa ou quer conhecer mais do nosso trabalho, venha nos visitar no YouTube e no Instagram, arroba haja certo. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante, que é o coaching nutricional. Você tem cuidado da sua nutrição? Você tem se proporcionado mais energia através da alimentação que você tem feito? Então não saia daí e venha com a gente, que nós trouxemos duas convidadas fantásticas para ajudar com a gente sobre isso. É a Sayonara Marques e a Jaqueline Miller. Olha só um pouquinho do que ela tem para falar com a gente. Mas também um peso na sua saúde psíquica, que você começa a se sentir esgotado, cansado. Por que que eu sinto isso? E trace esse caminho junto com essa pessoa, para que ela chegue no resultado que ela deseja, o que ela almeja. É isso aí. Então não saia daí, tem muita informação relevante e importante. E entre os diversos coaches que existem, diversos programas que a gente já fez aqui, nós já estamos passando da 25ª edição. Queria agradecer a vocês que a gente está aqui justamente por isso, pela audiência de vocês, pela participação de vocês em nossas mídias sociais. E isso é muito bacana. Eu agradeço muito isso como idealizador do programa e com os nossos parceiros, com a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre. E entre os coaches que a gente vem conversando aqui e trazendo informações para vocês, a gente já passou por várias situações de coach. Existe coach na parte profissional, existe coach de carreira, coach emocional, que ajuda você a trabalhar suas emoções, de relacionamentos, que é tão importante porque a vida é feita de relacionamentos. Coach de vendas, para melhoria das vendas, para ter mais sucesso de vendas. Coach de liderança, coach executivo, tudo voltado para fazer uma gestão mais harmoniosa. O coach de vida, que é chamado de Life Coach, que é fantástico também. O coach de gestão, que a gente aplica também, que faz o coach tanto para a empresa como para o empreendedor e como para a sua equipe. E além disso também, coach de emagrecimento e coach nutricional, que é o que a gente está trazendo hoje para vocês. E você sabe que você é o que você come, o que você acredita ser e a interferência que o meio faz em você. Então isso compõe quem você é. E como é que você trata a sua saúde? Saúde é diferente de bem-estar. Muitas vezes você prefere ter um visual de bem-estar, mas que normalmente não está atrelado à saúde. O ideal que esteja. Então tem gente que é muito magra, tem gente que está gordinha e está tudo bem. Isso são diferenças. Existe um negócio que é saúde e a outra é bem-estar. Então você tem que trazer a harmonia disso. Você tem que ter um corpo saudável e que te traga bem-estar. Que você não seja refém de exercícios, que você não seja refém de regimes, que você aprenda realmente a se alimentar para nutrir o seu corpo e para você ter mais energia, mais disposição para fazer as coisas. E isso é muito importante para você ter uma vida melhor, mais assertiva e com mais propósitos. E o coaching nutritivo, qual que é o motivo de eu contratar um coaching nutritivo para mim? O princípio do coaching é o mesmo para todos. O que o coaching faz? O coaching auxilia nos seus processos para que você alcance o seu objetivo. Essa é a missão do coaching, vamos falar assim. Então ele ajuda a te orientar para você seguir o seu caminho. Só que lembrando que esse caminho você deveria ter. O coaching pode te ajudar nisso também, mas é o seu sonho. Então é um processo que é seu, que você precisa desenvolver. Então tudo começa por você. Então você precisa ser honesto com você. Primeira coisa, você precisa ser muito honesto com você para saber das suas dificuldades, para saber inclusive das suas qualidades e para saber do que você precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo. E a partir do momento que você tem essa honestidade com você, que inclusive reflete onde você está e onde você quer chegar, e isso vai te levar num caminho mais assertivo, mais direto para o que você deseja. Então você precisa ter todo esse alinhamento para você conseguir alcançar o que você quer. Você precisa ter coerência. E não pode ser hipócrita. Aquele cara que fala assim, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então não é por aí. Então você precisa... Eu vi um post muito interessante que é o seguinte. Comece a fazer na sua vida o que você posta no History. E isso é muito legal. Então assim, você precisa tomar as rédeas na sua vida passando pela sua alimentação, passando pela nutrição do seu corpo. E o coach nutricional está aí para te ajudar nisso. E nós vamos trazer agora a Sayonara Marques para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto. Olha só que interessante. Olá queridos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse programa de referência Papo Coaching. Obrigada Aldo por seu convite. Obrigada pela confiança. E hoje eu vim falar um pouco sobre o coach nutricional. Coach nutricional? Isso mesmo. Acreditem. Aquilo que você come afeta diretamente não só a sua medida corpórea, o seu peso, mas afeta também a sua saúde psíquica. Isso é uma grande verdade. Se você está acostumado a comer o tipo de comida comfort food, aquelas comidas rápidas que dão uma felicidade momentânea, mas que logo te traz um grande peso. Não só o peso físico, né, corpóreo, mas também um peso na sua saúde psíquica, que você começa a se sentir esgotado, cansado. Por que que eu sinto assim? Porque nesse tipo de alimentos não tem os nutrientes que te trazem a segunda necessidade diária, aquilo que você precisa para ter vitalidade, para produzir bem, para o seu bem-estar mental. Então, como eles não têm, o que acontece é uma depressão. Você começa a se sentir triste, cansado e até mesmo deprimido. Então, qual o tipo de relação que você tem com o alimento? Será que você come suas emoções, de repente tentando suprir vazios, ausências, que não são supridas com alimentos ruins, com excesso alimentar, muito pelo contrário. É um ciclo mesmo de autossabotagem. Você entra num padrão em que você come para tentar ficar melhor, e aí fica pior porque comeu, e psiquicamente você não está bem, né, você também não fica bem esteticamente falando, também não fica bem na sua saúde, e aí você volta a comer porque você não está bem. Olha que ciclo. Então, você precisa aprender a se relacionar com o alimento que você ingere. Lembrando sempre, aquilo que eu como é um cuidado que eu dou a mim mesma. E isso te faz ter mais vigor, porque o seu organismo, ele dá respostas àquilo que você entrega para ele. Observe, observe, se você começa a se exercitar, a comer bem, veja que logo você tem grande vitalidade, é um vigor, você tem mais atividade, a sua mente ela é mais produtiva, a sua mente ela é mais positiva, você consegue avançar mais em todos os níveis da sua vida. Por quê? Porque você passou a comer melhor, você passou a nutrir bem o seu corpo, e é claro, a sua vida ela muda, seu pensamento muda, ele fica mais positivo, mais ativo. Estudos revelam que comer saudável reduz inclusive o risco de transtornos mentais, tais como depressão, ansiedade. Então, comer bem, no início, para você que talvez não se relacione bem com o alimento, vai parecer um pouco difícil, porque você vai sair de uma zona de conforto para uma zona de enfrentamento, onde você vai decidir que pode sim quebrar um padrão e ter um bom relacionamento com a alimentação, onde você olha para o alimento, se relacionando com ele, e come para se nutrir. E não para suprir carências, que no final das contas, não as supre, e você fica pior do que no início. Então, a alimentação, ela afeta, sim, positivamente o nosso organismo, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, é lógico. A alimentação, ela traz boas respostas para o nosso organismo, quando ela é feita com qualidade, ela é feita de forma consciente, seletiva. e aí nos traz pensamentos voltados ao que é positivo, a atitude, a esperança, a ação, a produtividade, é lógico, é diferente. E aí você vai ter disposição para vencer o dia a dia, agora de uma forma diferente, não pesado, não triste, não tentando suprir carências, mas feliz, bem nutrido, se relacionando bem, não só com o alimento, mas consigo mesmo. Porque toda vez que você passar a comer, e começar a selecionar aquilo que você come, você vai entender porque está comendo cada coisa. É para comer, para nutrir o meu físico, e é lógico, o meu organismo, e ter um bem-estar psíquico, e não para suprir carências. As carências são supridas a medidas que eu introspecto, gera entendimento sobre mim mesmo, as minhas necessidades, os meus sentimentos, as origens desses sentimentos, e as trato. Ok? Um grande abraço a todos vocês, um forte abraço para você, Aldri, obrigada pelo convite, tenha um dia de muita paz. Muito bacana, né? Muita informação para a gente, e aquele negócio, informação sem uso, não vale de nada. Então, vamos começar a assimilar essa informação e colocar em prática. E para você alcançar os seus objetivos, não só na linha nutricional, mas em qualquer linha, você precisa de ter flexibilidade. Nem tudo vai sair como você quer. Você precisa ter flexibilidade para poder se ajeitar ao caminho. Você precisa ter resiliência para não desistir do que você quer. Você buscar o que você quer. Você só não consegue se você desistir. Enquanto você não desiste, você está no paro para conseguir o que você quer. E sempre você vai conseguir. Não interessa o que você queira. Basta você não desistir. Basta você ser proativo. Basta você agir com inteligência. E precisa, para tudo isso acontecer, você precisa fazer um planejamento eficiente. Você precisa ter foco no que você quer realizar. Então, isso é imprescindível para que você consiga galgar cada passo que você vai em rumo ao seu destino. em rumo ao que você quer. Então, esse foco é tão importante porque você tem que ter foco no planejamento que você fez. E o planejamento tem que estar eficiente porque senão você vai pôr foco na coisa errada. É aquela história, você vai ter que ter um rumo. Para quem está perdido, qualquer rumo serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, você vai precisar criar as etapas. E como é que você faz isso? você divide a sua meta, o seu objetivo em etapas. E você, assim, consegue mensurar de forma mais direta essas etapas. E isso vai te ajudar muito a conquistar seus objetivos. Porque é como se fossem degraus de uma escada. Você quer chegar no topo, mas você vai subir degrau por degrau. E assim, você vai ter um sucesso muito grande. Porque você vai conseguir mensurar. Tem dia que você não vai conseguir subir um degrau inteiro. mas não tem problema, porque o seu objetivo está lá em cima. Então, o que você vai fazer amanhã? Você vai pôr mais energia para restaurar onde você estava e subir o degrau consequente. Então, isso é importante você ter isso em mente. E essa flexibilidade que existe é de você aceitar que nem tudo vai sair como você quer. Você tem que tirar o perfeccionismo da sua ideia. Você não pode ser perfeccionista demais. Por quê? O perfeccionista é comprovado que ele desiste mais fácil. Porque se não sai do jeito que ele quer, ele acaba desistindo. Então, é uma forma de você ter resiliência com flexibilidade, que é importantíssimo para você fazer isso. E determinação. Só com determinação você vai atingir seu objetivo. Entendendo que você pode ser flexível, ter resiliência, mas ser determinado também no que você quer. E não tem problema se você precisar mudar a rota. se por acaso você não pode desistir, mas você pode falar eu não quero isso mais. Você pode desistir nunca. Alterar a sua rota sempre que precisar. Sempre que for buscar um ideal que você quer. Sempre que for quando você identificar que precisa mudar o caminho que você traçou. Lembrando que quem vai chegar na chegada não é quem largou. Porque passa um processo sobre isso. então se no processo você está mudando você pode mudar onde você vai chegar. E isso não tem problema nenhum. Isso não é desistir. E essa resiliência que a gente tem tanto falado aqui que é o que move montanhas é que se você utilizar ela com flexibilidade você não vai perder seu propósito nunca. Por quê? Porque você vai estar embasado no que você quer resolver. E aí sim a gente está batendo na mesma tecla porque é muito simples. É difícil de fazer quando você não entende quando você não quer aceitar que é tão simples assim. Mas a partir do momento que as regras são muito simples planejamento eficiente foco no que você deseja descarte o que não for interessante tenha flexibilidade nem tudo vai sair como você quer tenha resiliência para não desistir e haja sempre haja certo haja na direção certa isso é imprescindível. E nós vamos trazer agora para falar com a gente a Jaqueline Miller que ela é fantástica e tem muita experiência nessa área nutricional também. Olha que legal. Olá meu nome é Jaqueline Miller eu sou nutricionista e eu vou falar sobre coach nutricional mas o que é isso? Gente a gente sabe o que é isso desde que a gente nasce e a gente nem se dá conta disso. Na verdade quando a gente nasce o primeiro ato de nutrição o primeiro ato da gente comer na verdade é o ato da amamentação então ou a gente amamentado ou a gente aleitado na verdade quando há uma impossibilidade de amamentação e nesse ato aí você já tem um coach que é sua mãe ou a sua cuidadora ou o seu cuidador essa pessoa vai treinar você para o ato de se alimentar é um ato totalmente intuitivo e instintivo se você colocar a criança perto do peito da mãe quando ela nasce ela já vai à procura do peito para mamar porém quando essa criança ela não consegue fazer esse ato naturalmente tem sempre um cuidador uma cuidadora para orientar essa criança quando essa criança passa a transição de amamentação ou aleitamento para a complementação que é a comida né a comida mais pastosa ou então uma frutinha você também tem um ato de aprendizado e você também tem ali alguém para te ensinar alguém para te orientar para te nortear porque afinal de contas você só tem seis meses e depois quando essa alimentação ela se torna mais sólida você também tem que aprender você está o tempo todo aprendendo até o momento em que você aprende a comer sozinha ou sozinho com as mãos você tem esse ato espontâneo você o seu cuidador já coloca na sua frente o seu alimento e você já vai com as mãozinhas e já pega já leva a boca é algo instintivo só que até ali você teve alguém que te desse todas as direções que te segurasse literalmente pela mão e te levasse pelo caminho da alimentação na vida da gente exatamente assim quando a gente pensa que a gente precisa de aprender algo a gente vai procurar né um professor ou a gente vai procurar um técnico a gente vai procurar um coach que nos direcione e nos ensine muitas das vezes eu escuto no consultório assim que é muito legal escutar tá gente olha eu já sei tudo eu já aprendi tudo eu já sei como me alimentar e eu estou aqui porque eu queria emagrecer e essa pessoa sabe e é exatamente isso ela precisa de um direcionamento ela precisa de alguém que esteja ali com ela que ensine técnicas pra ela que é exatamente o que o coach faz e trace esse caminho junto com essa pessoa pra que ela chegue no resultado que ela deseja ou que ela almeja vamos pensar agora no momento atual que são as olimpíadas a gente está lá assistindo as olimpíadas e a gente assiste o brilhante Medina nosso maravilhoso surfista Gabriel Medina e aí você pensa nossa o Gabriel Medina surfa pra caramba ele já tem todas as técnicas do mundo ele já sabe como fazer uma manobra ele já sabe como ler uma onda de uma maneira adequada mas o Gabriel Medina tem também o seu técnico ele tem o seu coach e a primeira coisa que ele fez quando ele passou por uma bateria e ele conseguiu vencer aquela bateria foi abraçar o seu coach foi abraçar o seu técnico por quê? porque apesar disso apesar de ele saber de todas as técnicas apesar dele conhecer o mar apesar dele fazer muito bem que é o surf ele tem um técnico que o orienta que vai olhar além daquilo que ele não consegue ver que vai juntar as duas coisas a experiência do Medina com o olhar técnico com toda a experiência do técnico e vai direcionar o Medina para ter a melhor onda para ter o melhor resultado quando a gente entra num momento em que a gente precisa de um coach é exatamente isso muitas das vezes você tem tudo nas suas mãos você tem a melhor alimentação ao seu dispor e você tem a melhor oportunidade ao seu dispor mas você precisa de alguém que direcione você e que te apresente técnicas para que você dentro daquilo que você sabe dentro do seu contexto dentro da sua disponibilidade tire o melhor proveito desse momento e chegue aos seus resultados na verdade nós nunca somos bons o suficiente para que a gente possa andar sozinho e não precise de ninguém a gente sempre vai precisar de um olhar de um professor de um olhar de um coach de um olhar de um mentor para que a gente possa traçar nossas melhores estratégias para que a gente tenha nosso melhor resultado em tudo aquilo que a gente vai fazer durante toda a nossa vida nós passamos por isso nós fomos para a escola nós aprendemos com os professores depois nós fomos para os nossos cursos que podem ser curso técnico ou pode ser um curso universitário a gente foi para um curso até mesmo online mas a gente precisou de algum momento que um orientador que um técnico que um coach pegasse e nos desse todas as informações e nos passasse todo o seu know-how toda a sua técnica para que a gente pudesse unir o nosso talento aquilo que a gente quer fazer para a gente ter um resultado melhor na nutrição a gente pode então obter olhar isso como uma união de forças a gente tem um indivíduo que ele quer ter melhores resultados porém até o momento ele não conseguiu hoje existe uma pesquisa em que entre sete pessoas apenas uma pessoa consegue chegar ao seu objetivo e essas outras seis que se por acaso seu objetivo era perda de peso elas não só voltaram a ganhar o peso como elas reganharam o peso perdido ou aumentaram em 100% o peso perdido ou seja se uma pessoa perdeu 10 quilos elas não só ganharam 10 quilos como também elas ganharam mais 10 quilos 20 quilos no total então essas seis pessoas precisariam muito de uma ajuda de uma direção de técnicas de de juntar as estratégias de daquele indivíduo que quer alcançar os resultados com o nutricionista que quer proporcionar para ele o melhor a melhor versão para que ele possa descobrir a melhor versão deles eu espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida me manda um direct no meu instagram que é o que vai aparecer para vocês e um beijo e até o próximo vídeo então só alcança seus objetivos quem realmente faz por merecer senão vai cair por terra é igual a história desses reality show que dão prêmios gigantes e a pessoa daqui a pouco está pobre de novo por quê? porque ela não entendeu como é que ela faz para trabalhar aquele dinheiro e na nutrição é a mesma coisa tem gente que engorda ela emagrece e fica aquela sanfona porque ela não entendeu da saúde que ela precisa ter ela não entendeu o processo de nutrição do corpo existe uma diferença de nutrição do corpo e alimentação do corpo então comece a nutrir o seu corpo com o que o seu corpo precisa e fuja daqueles prazeres imediatos que é a comida que é o doce que é tudo isso que é que você vai sentir um prazer momentâneo mas que depois você vai ter um desfrazer com o que que ele vai fazer com o seu corpo tudo é um aprendizado então chegar é importante sempre você atingir seus objetivos é importante mas o grande crescimento pra essa evolução que você está vivendo é você aprender com o seu caminho com a sua jornada isso não tem preço e a partir do momento que você desenvolve isso em você e você começa a entender como isso funciona toda a sua vida muda por quê? é importante onde você que vai chegar mas é importante o caminho que você está fazendo e quando você começa a fazer isso com maestria você cria uma prática que é só sua começa a virar um hábito seu já viu que tem gente que a gente fala assim pô fulano de tal tudo que ele põe a mão vira ouro por quê? porque o cara entendeu como é o processo o que ele precisa focar então sempre que ele vai fazer uma coisa o foco é eminente o ex-presidente dos Estados Unidos o Trump ele quebrou algumas empresas antes só que ele crescia lá grande rapidamente ele estava no topo de novo e como que ele conseguia isso? ele criou um modelo de excelência de fazer isso então ele consegue rapidamente alcançar aquele negócio é igual por exemplo se você está fazendo arroz você faz arroz todo dia e por algum descuido você queimou o arroz você com poucos minutos você faz um outro arroz novo porque você sabe como fazer entendeu? então esse é o detalhe você tem que criar isso e aí você tem para você ter uma nutrição adequada o que ela vai te proporcionar para você? você vai ter mais saúde você vai ter melhoria no seu corpo você pode desenvolver inclusive um corpo que você deseja mais musculoso mais esméltico dependendo da sua nutrição dependendo de como você trabalha isso você vai melhorar a sua performance é lógico que precisa de exercício físico mas você melhora a sua performance também e os limites existem para serem alcançados para serem combatidos para serem vencidos só que o corpo humano não foi feito para extremo limite diário então tem gente que se mata de academia se mata de regime se mata de um monte de coisa e depois tem sérios problemas e a pessoa não vê isso porque ela fica obcecada nisso então o que é o grande lance? você tem objetivos que você tem que alcançar que são seus sonhos mas assim permita que você tenha algum atraso permita que você não seja tão eficiente não se cobre tanto aceite que você possa errar pode andar um pouquinho mais devagar isso vai fazer você chegar muito mais longe e onde você chegar a cada passo que você der você vai se sentir merecedor daquilo e o coach vai te ajudar muito nisso e no coach de gestão que é o que a gente faz também a gente auxilia os empresários os gestores de empresas a alcançar um objetivo maior que é o de crescimento pessoal e profissional e crescimento da empresa através de organização de processos através de organização das pessoas através de toda uma conciliação do cenário e assim tudo passa a se tornar muito mais fácil é muito gratificante a gente ver isso acontecendo e eu pergunto pra você onde você quer chegar? e eu falo com você conte sempre com o programa Papo Coach ele está aqui pra te ajudar pra te auxiliar então participe com a gente nas mídias sociais entre lá no instagram arroba haja certo e deixe seu comentário deixe sua sugestão de programa deixe um coach que você gostaria de ver aqui com a gente também então participe também você é uma uma peça fundamental pra esse programa existir então venha trabalhar com a gente isso e não esqueça nunca o processo de evolução ele é seu o processo é individual mas evoluindo em conjunto então faça a sua evolução faça o seu crescimento chegue aonde você quer chegar tá? e cuide da sua saúde cuide da sua nutrição nesse momento de pandemia que a gente viu tanta gente indo embora é mais um motivo pra gente se cuidar é mais um motivo pra gente cuidar da gente cuidar da nossa energia cuidar da nossa mente cuidar de onde a gente quer chegar e o programa vai ficando por aqui agradeço mais uma vez a participação da Jaqueline e da Sayonara e todos os coaches que passaram por aqui trazendo informações relevantes e importantes e agradeço principalmente a vocês que estão aí participando com a gente e aos nossos parceiros da TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre fica o meu abraço e até o próximo programa e a TV Jornal da Cidade